Voltamos a falar sobre Xancherê, equipes da Defesa Civil e da Prefeitura seguem prestando auxílio aos atingidos pela enchente das últimas horas, né? Eu quero voltar lá, Lucas Pola que tem mais uma intervenção, a prioridade está no ar, pode falar. É isso aí, Prado. Então, desde ontem à noite, a Defesa Civil já está realizando o trabalho aqui em Xancherê, com todas as pessoas atingidas, também bloqueando alguns lugares de enchente, inundação aqui no centro e também em três bairros do município. Por isso que agora nós vamos conversar com a Defesa Civil Municipal. Primeiro, qual o horário mais ou menos ali que começaram com todo esse trabalho de ajuda para as famílias, né? E já estava previsto essa quantidade de chuva ou não? Boa tarde. Boa tarde. Nós não estávamos esperando essa quantidade de chuva, né? Que teve aí nessa noite, aí na madrugada. Então, a gente foi acionado aí por volta da meia-noite, meia-noite e meia, para estar fazendo o monitoramento, que tinha alguns pontos que já estavam sendo atingidos devido à grande evasão de água, né? Então, aí a gente passou a noite inteira, já no momento foi acionado de imediato já a Secretaria de Obras, foi informado o secretário, o prefeito, a própria assistência social também foi informada para estar fazendo o atendimento das pessoas e das famílias que foram, estavam sendo atingidas naquele momento, né? Então, hoje tem aberto no município o abrigo para as famílias, né? E está sendo monitorado o rio. Até o momento, aí, já teve uma baixa razoável aí do rio e é onde já está sendo feita a limpeza de alguns pontos aqui da cidade. Luzi, qual que foi o nível máximo que o rio Xancherê chegou e qual que ele está agora? Ele chegou aproximadamente aí uns 3 metros, 3 metros e pouco, né? E agora ele deve estar com 1 metro e pouco de água. As próximas horas de trabalho continuam? Qual que é a orientação? Continuam, sim. Os trabalhos da Defesa Civil aqui do município vai continuar durante todo o dia, né? E até que não normalizar. A previsão aí que a gente tem é para mais chuvas aí durante a tarde e a noite. Então, o nosso serviço não vai parar, né? Assim como o da assistência social, também a da Secretaria de Obras aí que está fazendo um trabalho de limpeza das vias, tanto do município, aqui da cidade, quanto do interior. Luzi, muito obrigado por essas informações e atualizações sobre o trabalho da Defesa Civil aqui em Xancherê. E eu e o Roberto Bortolanos estivemos aqui hoje desde cedinho acompanhando também o trabalho aí dos comerciantes de limpeza, dos moradores que foram muitos atingidos em 3 bairros além do centro. Tudo isso nós vamos acompanhar agora. Às 8 horas da noite, começou a chover forte no município. Por volta das 11h30, o Rio Xancherê transbordou e alagou os bairros Leandro, Dos Esportes e Vila União. Então, aqui na Vila União foi um dos pontos mais afetados. Ontem a gente teve oito famílias que foram retiradas, né, para a prevenção e foram encaminhadas para a casa de familiares ou amigos, né, parentes ou amigos. Cerca de 32 pessoas de oito famílias ficaram ilhadas e tiveram que sair de casa. Uma delas está em abrigo público. O centro da cidade também foi prejudicado. Esta é a rua Atanásio Antônio, uma das mais atingidas. Local onde fica a casa da Eloane, que foi resgatada de madrugada pelos bombeiros. Estou procurando algum lugar para alugar, né, agora. Um lugar mais seguro. Aqui não tem mais como, já entrou água umas quatro vezes aqui em casa, né. Nas últimas 12 horas, choveu cerca de 116 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, a média de quase um mês inteiro. Ainda de acordo com a Defesa Civil, o nível do Rio Xancherê está abaixando. Mas as pessoas devem seguir em atenção, principalmente as que moram em área de risco. As bacias de contenção, elas estiveram fazendo o trabalho delas, né. Então, a onda extravasou, devido ao grande volume de água que teve na noite aí. Então, felizmente agora, como se pode notar já, o rio já está mais baixo, está baixando a água aí. Os comércios também foram afetados. Segundo os empresários, era às cinco horas da manhã, quando a água alagou os estabelecimentos. Quando cheguei, porque a gente já está acostumado, não é a primeira, acho que não vai ser também a última, eu fiz a marcação vermelha lá no fundo. Então, eu fui dar uma geral na empresa, olhei, vi que está tudo certinho, né. Olhei meus depósitos, tinha pouca água no depósito. Voltei, já tinha abaixado um dedo. Então, eu comecei a controlar, vi que estava abaixando naquele momento. E saí, até um rapaz que estava na rua aí me deu uma jardineira e um colete de salva-vida. E fui fazer, abrir portão do rio, né, para escoar melhor. A gente veio, mas não tinha como entrar, tinha muita água, daí por volta das sete horas baixou. Aqui dentro deu mais de 30 centímetros de água. É a primeira enchente que você passa? Não, é várias. O maior transtorno é que o rio Xancherê transbordou de madrugada. Nós chegamos aí, já tinha começado a baixar a água, né. O pior foi a madrugada, que teve uma água, acho que quase um metro de altura aí, né. Então, para nós, acho que subiu só 50 centímetros, então acabou estragando a mercadoria. Prejuízo a gente nem viu ainda, porque os armários que eu tenho, as bijuterias, a gente nem abriu. A gente está focado em limpar o chão, né. Primeiro limpar o chão, tirar a água e depois a gente vai ver. E esta cena percorreu durante toda a manhã de quinta-feira. Equipes da prefeitura, moradores e comerciantes limpando estragos de mais uma enchente no oeste catarinense. É, só para encerrar esse assunto, o que diz o bombeiro, o que diz a Defesa Civil? Em tempo de enchente, quando você está em local de risco ou você recebeu a vistoria do bombeiro e da Defesa Civil e o pessoal deu a autorização, ou melhor, vou usar uma outra palavra, deu a ordem para você, tem que sair por medida de segurança. Não resista, não seja intransigente, não seja teimoso, saia do local. Se tem o alerta e a dica, a indicação para você sair porque é perigoso, saia, saia. Não se exponha ao risco.